Tô querendo, me permitindo de férias com o ex e de uma experiência poliamorosa. Opa! Fica à vontade! Cara, deixa você estar aqui, Jair. Deixa eu organizar tudo. Então, vamos conversar com a Lubaia. Eu já estaria vivendo isso com vocês dois há muito tempo. Vamos tirar da Bahia, eu vim pro Caribe, eu quero uma suruba. A gente também! Eu beijei muitas bocas, eu acho, eu não lembro de todas, mas eu acho que eu beijei a maioria. O bagulho é você também tem uma posição, viu, Lumena? Eu já tenho uma superposição, quero os dois. Eu tô aqui em pé, hein, sem cama, hein, galera? Quem quiser me acolher, tamo aí, hein, colhimento faz parte, hein, do reality. Ah, pode vir com vocês, se não, não, eu vou falar ela. Amiga, eu vou ser muito sincera, eu nunca, eu nunca, nunca na minha vida vivi isso, nunca. Vamos conversar sobre isso. Não. Não. Os dois. É que eu tô sonhando. Os dois. Eu tava ali em dois. Dividindo atenção. Adorei dividir atenção. Manon Caldo, que causou tudo, pra fazer isso, né? Isso, eu só quero sentar no morre. Todo mundo se sentindo mal pra acordar e ficar tudo certo, é isso mesmo? Tudo certo. E aí seria exatamente... A ideia seria essa, gente. A ideia seria você sentar nele e acordar ele... Dançar, curtir, colocar pra fora todos os tesões enrustidos. O que acontece na Pupari, fica na Pupari. O que acontece na Pupari é massa! Posso espalhar? Vou espalhar. Olha, galera. O que acontece na Pupari, fica na Pupari. Gente, ele me jogou assim, ele me jogou e a gente tava fazendo tudo. Tô deixando fluir, assim, a gente brinca, resinha, pra seguir leve mesmo. É brincadeira, mas poderia não ser, hein? Gente, eu tô adorando esse lado... Eu sou safada. Ele é mó gostoso. Mantendo ali a política da boa vizinhança. Vai, Lumena! Vai, Lumena! Deixa eu participar! Então, esse é o clima da casa, né? Me meti ali no beijo triplo. Eu falei, opa, tô nas áreas, hein? Tô aí, Lumena, e tá aí, hein? Vamos, se você quiser. Vamos, se você quiser. Não é meu beijo? Você é muito sem vergonha, né? Cabe mais. Dois! Sempre cabe! Vamos, vai! Você sabe que você é foda. Tá foda você entender isso. Eu tava na foda, mas isso é verdade. Você não precisa postar nada, tá, gata? Você já é e pronto. Natural. Você é incrível. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.